Tem uma vivência pelo mundo, já fiz intercâmbio, já fitei hambúrguer lá nos Estados Unidos, no frio do Maine. Eu quero ser embaixador na França, mas lá na França você não fica bem, porque o francês faz biquinho e fala o i, e filho meu não vai fazer isso daí. Papai, eu quero uma embaixada, escolhe uma que o papai vai ver se tenta, ok? Eu quero a embaixada dos estates, a dos estates papai gosta também, nos estates você tem experiência, Fala inglês e frita hambúrguer muito bem.